Cuidar sem limites. Isso a Prefeitura faz bem. Nesse ano, investiu em vários projetos para a saúde dessa turma. Anota aí. Parceria com clínicas particulares e ONGs para castração e microchipagem. Convênio com o Hospital Veterinário da UFO para animais vítimas de maus tratos. E castra móvel itinerante e nos distritos e comunidades rurais da cidade. Tudo pelo bem dessa galerinha que é animal. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Obrigado.